Olá pessoal, aqui é o professor Gringos do canal matemático.com e hoje nesse vídeo a proposta é calcular a área deste retângulo pintado de amarelo. Você consegue? Pause o vídeo e tente. Ok, agora vamos então fazer juntos. Inicialmente temos que saber o que é a área de um retângulo. Vamos batizar este aqui de X e este aqui eu vou chamar de Y, então os lados do retângulo. E a área de qualquer retângulo é base vezes altura, ou seja, base é X e altura é Y. Isso aí. Também estou notando que tem um retângulo aqui, um triângulo quer dizer, aqui, que tem um ângulo de 90 graus e um ângulo alfa, que eu vou chamar de alfa aqui. Este também tem um ângulo de 90 graus e dá para ver que é o mesmo ângulo alfa, o ângulo é igual. Dois ângulos sendo iguais, eu posso dizer que os triângulos são semelhantes. Então, se são semelhantes, eu posso pegar este aqui e comparar com este aqui. Deixa eu destacar eles primeiro. E aqui estão os dois triângulos destacados, de 90 graus aqui, então são retângulos. Mas eu posso comparar, porque são semelhantes, este lado com este, né? 4 dividido por Y, posso colocar 4 dividido por Y, que é o outro lado. Tem que dar a mesma coisa que este dividido por este, ou seja, X dividido por 3. Essa relação é possível porque eles são ditos semelhantes. Lei fundamental da proporção, que diz que Y este vezes este, o produto deste tem que ser igual a este vezes este. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Dos meios, XY, que é isso aqui, igual a 4 vezes 3. 4 vezes 3, para nós é 12. Só que X vezes Y é a área. Então, eu já achei a área, se eu multiplicar aqui, vai dar a área. É igual a 12 unidades de área. Aí está, então, encontramos a área do retângulo, sem necessariamente acharmos o valor do X e do Y. Basta chegar neste produto aqui e saber que este produto significa a área. Neste vídeo, tivemos a oportunidade de revisar um pouquinho de áreas e também relações entre triângulos semelhantes. Em breve, eu estarei lançando outros vídeos de matemática e física de nível fundamental, nível médio e nível superior. Para manter este formado, então, inscreva-se no canal. E com isso, então, aguardo vocês no próximo vídeo.